Agora, o prefeito começou a dar sinais vitais, viu? Se pesquisa, doutor Pessoa, ele se mantém vivo. Então, ele já recebeu um pedido do governador, que era para tentar se unir ao Fábio Novo, mas ele não vai abrir. Ele acredita que toda eleição começa no ano que vem. Por isso, ele está evitando discutir, e só o ano que vem, a partir de janeiro. Inclusive, eu soube, aí não foi ele que me disse, que ele teria feito uma conversa com o pessoal da Prefeitura e disse, ó, até dezembro a governabilidade está aberta, o ano que vem também está aberto. Agora, o ano que vem é um ano eleitoral. Então, o senhor precisa conduzir a sua governabilidade na Câmara, porque eu vou conduzir a Câmara, vou continuar ajudando na governabilidade, mas o ano que vem é um ano eleitoral. É um recado de quem vai ser candidato, de quem não vai abrir da candidatura. O PDT tem dado esse know-how a ele, ele tem ido à Brasília várias vezes. Infelizmente, vai conversar com o Lupe, né? Porque o Lupe não é uma pessoa adequada para a gente estar conversando. Mas ele é o presidente do partido, né? Porque o Lupe daquele é muito bichado, né? É o quê? Bichado. Não é não, o Lupe. Não, mas tem negócio de bichado, Silvio, presidente de partido. O Roberto Jefferson, o outro aí do PL, Valdemar. Não, o Valdemar pagou a pena dele. Pagou, ele comeu cadeia. Comeu cadeia. Não, mas eu estou falando de ser bichado, não ser bichado. Mas tá bom, pô, não é não. Não, eu estou dizendo que ele não é não. Tem uns aí que eu vou fazer promessa para ele. Aquele Zé disseu, eu vou rezar uma missa e fazer uma promessa para ele. Aquele, esse outro também de Ribeirão Preto, são os santos agora. Pronto. Quem é que é santo, Silvio? Pois é, então eu vou rezar para o Lupe também. Pois bem, eu dando a minha informação aqui, ele tem tido todo o apoio do presidente e o vereador. É o Padre Itz. Isso, o Itz. Tem tido a carga da Nacional. Eu acho que é um menino inteligente. Acho que é o modo dele, ele é um cara que não entra em bola dividida, não bate ninguém. Mas o modo dele é um bom nome, tanto é que nos números que a gente vê para vereador, ele é disparado. Ele é o Dudu, viu? Ele é disparado. Então a gente vê que o nome dele é muito lembrado pelo eleitorado de Terezina e ele não vai abrir. E se eu fosse ele, não abria não. E o Ari quer se meter na sua manchete com a foto. Eu conversei com o Enzo hoje pela manhã, confirmei essa informação do Silas e aí eu perguntei para ele o que significava esse almoço que ele teve com o pré, também pré-candidato a prefeito de Terezina, Marcos Aurélio Sampaio. O que o Enzo me falou foi o seguinte, Ari, eu não retirarei minha pré-candidatura. Marcos Aurélio me disse a mesma coisa, que ele não retirará dele e eu e ele, a gente fez uma espécie de pacto de eu me mantendo candidato e ele desistindo, ele me apoia. E ele se mantendo e eu desistindo, eu apoio. Aí eu disse, então pode haver uma fusão, uma fusão não, um apoio entre PSD de dado e PDT, ele disse, pode, isso não está descartado, mas ele jogou de fato para o início do próximo ano, também como o Silas falou, mas não retira a candidatura dele, assim como o Marcos não, e os dois podem unir forças dependendo do cenário no ano que vem. Um pacto? Um pacto, isso. Quem sai do páreo apoia quem fica? Isso. O Marcos já estão tirando esse rapaz, quem não bota mais ele, não estimula mais ele na pesquisa. Ah, os institutos? Não, não é os institutos, não. Quem manda fazer? O instituto não faz pesquisa de graça, quem manda fazer não estimula mais ele. Então, para os partidos, o Marcos não é mais candidato. A Tereza ontem reclamou, não foi a Pauliano? Só falta eu ver a do PSD, porque se a do PSD tirou ele, por amor de Deus. É, a ex-vereadora executada, Tereza Brito, ela também reclama que não tem sido incluída nos levantamentos, inclusive reclamou lá no grupo do jogo do poder. Considero, eu respondi ela, as pesquisas que eu vejo são de partidos ou candidatos. Eu já vi uma encomendada pelo Enzo, entendeu? Então, aqui eu tenho acesso. Eu vou mandar fazer o nome do meu portal e vou incluir ela, mas ela é da federação do PT. É, uma briga complicada. Como é que você vai estimular? Ela, dentro da federação, ela não pode ser estimulada, porque tem dois candidatos do PT sendo estimulados, que já é errado. Já tem que estimular só um. E aí o nome do Enzo mexe na balança dos vereadores, né, Amadeu? Porque a gente não tendo um candidato de dentro da Câmara, o cálculo dos vereadores, quem vai apoiar, quem é um. E tendo o presidente da Câmara como candidato, isso pode balançar e dividir esses apoios que a gente imagina hoje que seria majoritariamente para o candidato do governador Rafael. O que não balança é o seguinte, a melhor bomba, qual é? É a da favorita. É a da favorita. Favorita! Todo mundo já sabe que a melhor bomba que existe é a da padaria, a favorita. Pois bem, a favorita agora está completa lá na Vilmari.